Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade, hoje dia 8 de novembro e a Palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, versículo do 25 até o 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, Ele lhes disse, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da própria vida não poderá, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser o meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, Ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, começarão a caçoar, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de acabar, ou ainda, qual rei, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil, se ele vê que não pode, enquanto outro rei está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, renunciar esta vida, renunciar tudo o que tem. Engraçado que Santo Ambrósio vai dizer, a respeito dos primeiros versículos, que se dentro da tua parentela, tiver alguém que não é de Deus, não escute os conselhos tortos que essas pessoas lhe dirão. nada, nada nesse mundo pode mudar a nossa preferência, que sempre tem que ser por Cristo. Sabendo aceitar as cruzes que virão, e é isso que é um ponto importante, porque nesse mundo de hoje, quando você aceita a cruz que Deus te dá, com amor, com fidelidade, você é caçoado. Da mesma forma que Jesus fala na palavra daquela pessoa que iniciou a construção e não calculou e apenas fez o alicerce, e as outras pessoas caçoam dela que ele não foi capaz de terminar. Hoje, se você assume a cruz de Cristo, caçoam de você. Mas, saiba de uma coisa, não são as pessoas que estão caçoando, é o próprio maligno. Por quê? Porque ele vai fazer de tudo para te tirar do caminho. E uma das formas de nós sairmos do caminho, é se nós negarmos a cruz e não quisermos, não aceitarmos a cruz que Deus quer nos dar. Por que Deus nos dá cruzes? Nos dá cruzes porque somos capazes de carregá-las. Se negamos as cruzes, nós estamos negando que queremos nos salvar. A salvação passa pela cruz. Jesus nos dá a salvação passando pela cruz. Então, a nossa salvação também passa pela cruz. É um esforço, é o preço que temos que pagar. E hoje, se você realmente optar por Jesus, você, todos os dias da sua vida, você vai receber, de alguma forma ou outra, alguma caçoagem, alguma tirada de sarro por você ser de Cristo. E o que isso faz? O que isso muda na sua vida? Isso muda porque aí você tem que realmente, quando você é de Deus, você tem que provar. Como Santo Agostinho, que certa vez estava rezando, estava rezando dentro da igreja, e uma concubina, vamos colocar assim, veio gritando, Agostinho, Agostinho. E Agostinho, que tinha sido um homem que viveu a vida com as corrupções da carne, e falou, eu vou fugir, como está em Eclesiástico, vou fugir, foge do pecado, como se foge da serpente. E ele começa a caminhar rápido e aquela mulher ainda começou a caminhar mais rápido atrás dele, até que, enfim, a mulher chega nele e toca ele e fala, Agostinho, lembra de mim? Eu sou aquela. E Agostinho vira para ela e fala assim, mas eu não sou mais aquele. Ou seja, nós precisamos passar por essa transformação e renunciar, renunciar. Renunciar, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. E uma coisa que eu queria trazer também hoje, falar, eu vi uma foto ontem, a foto me fez pensar bastante. Uma foto do padre Fábio de Melo com a Angélica, eu até vou colocar a foto aqui. Eu vi no apostolado do Paráclitos, isso me fez pensar muito. Por quê? Porque eles dizem, sempre eles falam, tanto o padre, já escutei dizer, quanto o casal, aí global, né? Luciano, Ruki e Angélica, que são muitos amigos, que estão sempre juntos. E o padre Fábio de Melo, que antes fazia um programa na Canção Nova, hoje faz um programa na Rede Globo de televisão. E Angélica, que diz ser amicíssima do padre, milita. Ela defende, com unhas e dentes, as mulheres têm o direito de o meu corpo, minhas regras. Então, ela defende o ceifamento dos bebês no ventre. E o que me deixou um tanto quanto intrigante é isso. Como que um amigo, que é padre, católico, que deve defender a vida, não consegue catequizar, catequizar a sua amiga para ensiná-la a verdade? Olha, me deixou pensando. Mas isso vai de encontro ao que eu analisei também, vai ao encontro do que eu analisei também antigamente. E até tem pessoas que estão testemunhas aqui, que gostavam das meditações do padre Fábio de Melo, quando tinha programa na Canção Nova, que ele mudou muito. E é verdade, isso é verdade. Do tempo em que ele dava conselhos aos fiéis católicos na TV Canção Nova, agora, ele se tornou jurado de algumas palhaçadas na TV Globo. Olha como as coisas mudam. E, entre aspas, os amigos que ele diz que tem, militam não a favor da vida, mas contra ela. Olha como que tudo isso caminha, como Santo Ambrósio diz. Se os seus amigos não são de Deus e falam, dão conselhos que são conselhos errados, não faça nem questão de escutá-los, que nós possamos ter isso presente nas nossas vidas também. Ah, aquela pessoa, seu amigo, seu parente, seu pai, sua mãe, independente de quem for, mas te dá conselhos que não te edificam e te afastam da tua cruz, e de Jesus não os escute, porque você estará colocando em risco a sua salvação. Que nós possamos agarrar com todas as forças as nossas cruzes, vivê-las e com elas aprender a cada vez mais amar a Cristo. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!